Estamos aqui com dois dos melhores comentaristas desta grande Panflix. Aqui está Adriles Jorge e Joel Pinheiro. Como vocês sabem, eles fazem parte do Morning Show, que é esse programa matutino. Recentemente o Adriles reclama muito. A gente está aqui em dois estúdios. O Adriles sai do estúdio lá. Quando ele é jantado pelo Joel, ele sai de lá muito triste e vem aqui reclamar. Como um cachorro solitário. Isso, reclamar, porque ele fala que lá todos, que é um programa canhoteirinho. É um programa de esquerda. É um programa canhoteiro. Extrema esquerda. Não, não diria que é extrema esquerda. É um programa que tem uma visão. New left. É uma visão new left. É melhor o nome daquilo. É equilíbrio. Tem todas as posições ali. Tem duas posições ali. E o Paulo? Vamos para os nomes. O Paulo Matias estava debatendo comigo hoje. O Paulo é tucano, é em cima do mundo. Não é tucano, não é tucano. Porra, porra. E tem três socialistas de iPhone. Oi? Tem um direito a liberar o Limpinha. Tem dois socialistas radicais. E tem o Paulo que é o Rádio Mocentro. Quem são socialistas radicais? Paulinha e Vini? Paulinha e Vini, socialistas radicais. Radicalistas. O Vini nem acredita em esquerda identitária. Ele quer a esquerda raiz. Ele quer o barba de ver. É, quer o barba de ver. Não, mas o Vini, você tem que entender que ele é de São Bernardo. Ele é do berço. Ele é do berço. Ele é do operário. Isso, ele é do operário. Mas o Vini, eu respeito. Essa esquerda raiz que quer picanha no prato do povo, quer desmoralizar o patrão, colocar o operário no centro. Esse eu acredito. Agora, essa esquerda identitária, limpinha, que quer alguém que é mais fininho. Que é do Joel. Só falando do Joel. Eu sou a voz, eu sou mais oposição ao identitarismo naquele programa que o Adrílis. Porque o Adrílis pega o identitarismo. Pera aí, deixa de cada vez. Eu sou mais. Mas enfim. Sem palhaçada. Vamos lá. Pode concluir. Não, é um programa, Emílio, que tem equilíbrio. A gente traz duas posições diferentes. Debate. O Paulo Matias tenta ali manter um espaço de fala para os dois. A gente se interrompe. Tem as rusgas às vezes. Mas, cara, está funcionando, hein? Não, então, mas a Paulinha, a Paulinha é... Esquerda. A Paulinha, ela fala mais a parte do entretenimento. Ela tem uma visão progressista, mas nota, nas discussões de política, ela pouco entra. Ela vai falar mais sobre cultura, sobre sociedade, entretenimento. Ou então fala mal de mim. Então, mas tudo vocês vão para esse lado. Eu acho que é o único programa que consegue pegar essas pautas de entretenimento, de discussão social, de, sei lá, linguagem da... O nome é leu. Ilinile. Ilinile. Anitta. Não sei o que. Pega essas pautas e traz para uma discussão do significado social, político, filosófico mais profundo delas. E por que os processos vão todos para a Dril e Jorge? Não é só um que vem. Veio o processo? Não, o cara... Até agora eu não cheguei, não fui notificado até o momento. Por que a Dril e Jorge ganha menos que todos? É verdade. Porque há dois anos eu estou aqui, eventualmente entrei com o PJ e, eventualmente, o Tutia falou para mim assim, durante três meses a gente vai fazer um período de teste. Eu estou há 25 anos fazendo período de teste. Tem dois anos e meio que eu estou em período de teste. Você caiu no teste. Eu estou aqui no período de teste. Emílio, vamos igualar o nosso salário ao seu, cara. Eu acho justo. Eu também acho. Vou falar para... O meu é solo para demitir o Vini e virar a retina. O meu é solo para demitir o salário. Metade do forçamento... Olha, a CLT tem suas vantagens. Muita vantagem. E eu acho que ele merece, porque é o profissional de comunicação mais competente da história da rádio brasileira. Deixa eu falar uma coisa. Está puxando o saco. Mas metade vai para a tintura de cabelo dele. O Adriles merece. O Adriles está desmoralizando. Peraí. O Adriles, o que você quer? Eu quero mais dinheiro. Eu quero mais reconhecimento pelo meu trabalhinho. Durante dois anos eu estou aqui em período de teste como operário. Venho aqui trabalhar, inclusive, nas férias. Dou o contraponto... Você está em férias no Morning. Estou em férias. Estou em férias. Veio gentilmente. Dou o contraponto num programa socialista radical, que é o Morning Show. Faço o contraponto de uma direita conservadora, liberal, não exatamente limpinha. E eu queria o reconhecimento... Suginha. Para algumas pessoas que gostam de mim. Você é bolsonarista? Não, eu sou adrilista. Não, é bolsonarista. Não, não. É adrilismo coincide. Sabe por quê? A gente está num período de polaridade tão radical, tão maluco, que quando alguém chega e fala assim, Bolsonaro é assassino, é genocido. E você diz que não é, você vira do outro lado. Isso também é verdade. Eu simplesmente defendo o Estado Democrático de Direito. Alguém, sei lá, criticar livremente o STF, alguém criticar a sobreposição de um poder sobre o outro, alguém perceber a realidade como ela é, alguém que defende a liberdade cidadão do sujeito trabalhar, de pôr comida no prato, para além de uma questão sanitária meio histérica. Eventualmente o Bolsonaro fez isso tudo isso. Funciona assim, funciona assim, é melhor. Funciona assim, funciona assim. O Adriles não é bolsonarista. Mas calha aqui, 99% das vezes, ele defende o Bolsonaro. É o isentão governista. Mas o Marinho, a posição do Marinho é tucano. É. É o Dória. Deixa o Dória. Aqui, ó. Quando você vê eu não votar no PSDB ano que vem, você vai quebrar o cara. Eu sei, é tucano. Não vai ver porque não tem. Esse aqui é do Olavo. Eu sou do Olavo? Olavo mesmo? São votos. O Samy é pro mercado. O Samy é... Faria Line. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. É dinheiro, é bolsa. É dinheiro, mas quer fazer uma média com a Miriam Leitão. Todo mundo coloca o interesse pessoal. Joga no Google. A reboque do interesse coletivo. Na verdade, todo mundo tem um motivo psicológico, social, para defender o que defende. Menos eu que sou isento. Mas eu acho que a gente tem que ser honesto com o público. Isso é importante. Por isso que é mais importante. Mas o que você chama de honestidade? Eu chamo de... Você tem um pensamento? Eu também tenho meus pensamentos aqui. Eu agora vou ser anarcopacifista. Bonito. Bonito. Eu vou ser anarcopacifista. Eu vou trabalhar por essa pauta para que a gente volte... Manarquia da paz. A ter paz. Nesse país maravilhoso. Mas não vai ser rotulando os outros. Não. Não, não. Não é rotulando. Você sabe. Você percebe, Emílio? O meu ponto é o seguinte. Reducionismo. Muitas vezes as pessoas se colocam numa posição como se fosse um interesse ideológico ou coletivo. Não necessariamente é. Às vezes você está defendendo um interesse pessoal. Eu sei, por exemplo, que o Marinho, se o Bolsonaro perdoar o pai dele, trazer a família Marinho dele, direta para o centro da posição do governo, eu sei que o Marinho perdoará o ressentimento que ele tem em relação ao Bolsonaro e voltará para o governo, que vai defender as pautas liberais e conservadoras de Jair Messias Bolsonaro. Bom, isso eu não sei. Isso eu não sei. É um momento psicanalista de botiquinha aqui que vários têm um grande prazer em ter. Não, psicanalista de alta classe. Vem diminuir a mesa também. Não, psicanalista de alta classe.